Estamos de volta agora 18 horas 36 minutos Vamos para o terceiro assunto do nosso legalzinho de hoje Que é um assunto que eu vou te contar De novo é o puro suco de Brasil Fanfictions cresceram no mundo inteiro A partir do momento que os blogs compartilhados Espaços de fanfic como o Wattpad Outras plataformas de escrita colaborativa Começaram a surgir na internet E isso fez com que fãs de grandes sagas, de histórias Pudessem criar novas histórias a partir dessas histórias A gente chama isso de cultura da convergência Também de cultura da participação Cultura da conexão Tem vários termos Falo isso porque meu TCC na faculdade na época foi sobre isso Henry Jenkins é um grande estudioso do assunto Que fala sobre o quanto o público quer ajudar a construir o conteúdo O boom das redes sociais Especificamente do YouTube Por exemplo, com o chat ao vivo Que é o que estamos fazendo agora É muito disso, né? Eu vou levando o programa na direção do que vocês estão comentando também Muitos dos programas aqui da Rede Gap Então vale a gente falar sobre isso As fanfics começaram a surgir muito desse interim Por exemplo, eu gosto de Harry Potter E gosto também de O Senhor dos Anéis Eu posso fazer uma fanfic com personagens das duas histórias ao mesmo tempo Mas no Brasil a gente vai sempre, quase sempre longe demais E é por isso que lá em 2014 também Completando agora 10 anos em 2024 Nós tivemos a fanfic Fausto e Selena Faustão e Selena Gomes Que foi escrita por Erika Zinha W Em 20 de agosto de 2014 E cujo nome é You are my love, my destruction Faustão e Selena Sinopse, atenção para a sinopse Nem todos os romances são contos de fadas Há alguns que podem matar Esse é o caso de Selena e Fausto Uma jovem bonita e frágil Que carrega a tristeza em si E um adulto apaixonado e forte O destino não está a favor deles Mas eles vão contra o destino Se é que isso existe Então sim, minha gente Criaram uma fanfic lá em 2014 Que frutificou e muito Na história da gloriosa TV brasileira também Por que não Tivemos nesse momento Diversos memes que aconteceram E o que houve de mais forte Foi o dia em que o Faustão Leu no próprio programa No Domingão, na Globo Uma nota que o fã clube do Twitter Arroba Faustanetes mandou para ele Pedindo um abraço para o fã clube Faustanetes E pedindo para mandar um abraço para a Selena Gomes No momento que ele mandou o abraço para a Selena Gomes O mundo da internet já caiu, ruiu E criou toda uma situação ao redor de Fausto e Selena Porque era meio que a fanfic se tornando realidade Mas nada se compara Nada se compara com o trailer Porque fizeram, sim, fizeram o trailer Eu tenho que dar os créditos depois aqui para o canal certinho Vou colocar aqui embaixo nos comentários E vou colocar o áudio mais ou menos aqui Não vou criar, deixar o áudio mais baixinho Vou comentando em cima com vocês também Para a gente poder comentar juntos Porque temos o trailer de Domingão do Amor Que é a versão cinematográfica de Fausto e Selena Vamos ver com comentários do diretor Júnior Guesla aqui Nós temos aqui, então, toda uma ideia de filme americano Filme de Hollywood Aqui temos Selena Gomes nos seus momentos De estrelato Ela está cansada de ser infeliz O que mais temos também? Temos Selena Gomes ali triste, não é? Sofrendo em vários momentos Mas algo vai mudar a vida dela E aí dispara o incidente incitante dessa história Porque temos aí a Selena Gomes Ela encontrou seu amor no Brasil anos atrás Gente, é só o povo brasileiro Para fazer esse filme acontecer, cara E aí ela já carimba o passaporte para o Brasil Avenida Paulista Já vai receber Ela vai fazer de tudo para reencontrar Olha aí Quem foi o grande amor da sua infância? Selena vai chegando ao Brasil Ele não é o cara mais bonito Aí eu discordo E ela vai, né? Para esse momento Ela sabe que o coração dele é enorme E aí nós temos Blair Waldorf Gilead Sharp Fausto Silva E Selena Gomes Neste grande clássico Você está pronto para isso? Domingão do amor Este grande momento, não é? É de fato uma obra cinematográfica Domingão do amor Que chega aí para este grande momento Então, a fanfic, cara A fanfic é um negócio espetacular Eu adoro fanfics Acho muito legal o público Construir a história junto, né? E isso é uma possibilidade do tempo que a gente vive Por isso que eu acho que é importante a gente exaltar isso E, de novo, a gente pode fazer histórias divertidas Histórias bizarras Histórias cheias de vários elementos E Domingão do amor está aí para provar You're my love, my destruction Também que é a fanfic original De Fausto e Selena Gomes E nós temos Esse assunto para tratar aqui No nosso legalzinho Comenta aqui embaixo o que você acha De Fausto e Selena Se você iria ao cinema Para assistir Domingão do amor E segue o legalzinho Na programação da Rede Guesa